A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Imagina que eu vou te dar uma coisa e nós começamos a ver a realidade e depois disso... ...mós declaramos que o nosso planeta é um grande e nós nos agradecemos que o nosso planeta é um planeta e nos agradecemos de glória para glória e o nosso destino é um grande para nós e o nosso destino é um grande para nós Obrigado por seu parceiro Obrigado por você por que você está em Moharon por nós Estes novos... Estes novos... Estes novos... Amém. Amém. E aí E aí E aí Ele fez um design para conseguir um plano de vida. Ele tem um plano. Ele tem um objetivo para o seu vida. E para encontrar um criador. É o mais poderoso que você pode experimentar. Ele tem um grande amor. Um grande amor. E ele tem um sono grande. Com o que você pode experimentar. Mano amarelo. E esse é um externo. E aí Não é o trombone. E assim... Seu externo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL